Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam todo mundo muito bem-vindo à nossa aula inaugural do semestre letivo de 2021.2 do curso de pedagogia do campus Arapiraca. A gente está muito feliz de poder estar iniciando mais um semestre letivo, mais um período letivo. E hoje, a gente, aliás, esta semana já tivemos aí a nossa recepção presencial com os estudantes, já pudemos ter algumas conversas, já pudemos fazer o nosso acolhimento. E a nossa atividade de aula inaugural está acontecendo em formato remoto. Primeiro, porque a nossa convidada, ela não está presencialmente, não está fisicamente no nosso campus hoje, nesta semana. Mas ela está conosco no nosso campus, na forma de professora visitante. A professora Celita Farel é a nossa, quem vai nos dar essa honra dessa aula hoje, com a sua fala, a pedagogia como teoria da educação, em defesa da formação humana, emancipatória da educação infantil ao ensino superior. E aí, eu queria convidar a professora Celita Farel para entrar aqui com a gente. Seja bem-vinda, professora, é uma honra. Obrigada, obrigado, obrigado. Um abraço. É um prazer imenso ter a senhora aqui conosco. A professora Celita Farel é graduada em educação física pela Universidade Federal de Pernambuco, tem especialização em ciência do esporte pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em ciência do movimento humano pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em educação pela Universidade Federal de Campinas, tem pós-doutorado na Universidade de Odenburg, na Alemanha, ela é atualmente a professora titular da Universidade Federal da Bahia, é ex-diretora da Faculdade de Educação da UFBA, é pesquisadora produtividade do CNPq, vejam aí que o currículo da professora é um currículo robusto, é um currículo que mostra aí a grandeza e o quanto ela nos honra a presença dela aqui com a gente. Ela tem experiência na área da ciência do esporte, ciência da educação, tem atuação significativa aí na formação de professores, na produção do conhecimento científico, em políticas públicas e trabalho pedagógico. E aí, sem mais delongas, a gente vai, então, já passar a palavra para a professora Celi, a gente combinou que a fala dela vai ter por volta aí de 40, 45 minutos, quando a fala dela chegar em 35 minutos, eu venho aqui avisar do tempo, e aí depois a gente tem aí uma rodada de perguntas, quem tiver comentários, perguntas para colocar para a professora, pode usar o espaço do bate-papo, e antes eu preciso fazer os agradecimentos, né, agradecer a pró-reitoria de graduação, né, pelo espaço, por nos dar essa oportunidade de que essa transmissão chegue para além dos nossos estudantes de pedagogia, essa aula inaugural é do curso de pedagogia, está sendo promovida pelo curso de pedagogia, mas não está restrita, ela não está restrita também nem à Universidade Federal de Alagoas, então também quero, né, desejar boas-vindas aí, sejam bem-vindos também quem está em outros lugares, quero agradecer ao professor Moreno Bonucci, que está nos dando todo o apoio aqui na transmissão, agradecer também ao colegiado de pedagogia, que foi quem organizou toda essa semana de recepção aos estudantes, né, de acolhimento, de conversas, às atividades, e pelo colegiado de pedagogia, que a gente pôde estar agora, né, com a professora Cedita Farel. Então, professora, muito boa noite, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a gente quer te ouvir. Meu querido Fábio, eu vou inicialmente projetar, e eu quero agradecer muito a Moreno por colaborar para que a gente consiga fazer essa projeção, Fábio, em teu nome, quero saudar a todos, todas e todes, em nome da Ada, eu quero saudar os estudantes, e eu pergunto para Moreno, nós já estamos projetando? Ainda não. Está sendo projetado, Moreno? Agora sim, agora sim. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho uma honra muito grande de poder compartilhar com vocês a tese que eu vou apresentar hoje, que é a tese sobre a pedagogia como uma teoria da educação. A pedagogia que defende a formação humana emancipatória, a pedagogia que perpassa todo o sistema educacional. Mas eu gostaria de, ao iniciar a fala, dizer que essa fala está sendo feita dentro de um curso, dentro de uma universidade, que é uma grande universidade. Essa universidade atende quase 100 mil pessoas. Só de estudantes nós temos 21 mil, aproximadamente. Só de pós-graduando nós temos quase 2 mil. E os projetos de extensão atingem mais de 80 mil pessoas. Se você somar tudo, nós estamos trabalhando com 100 mil pessoas. Dentro dessas 100 mil pessoas estão os estudantes de pedagogia. E eu quero, portanto, saudar o reitor, o professor Tonholo, a vice, a Eliane, o Birajara, o Arnob, o Wellington, o Amauri, a Erildes, o Cleiton, o Alessandro, o Dilson, que compõem o quê? O corpo dirigente da nossa universidade. Também saudar os meus colegas que compõem o curso de pedagogia. O Adermo, a Aline, o Fábio, o Ivanderson, a Janaíla, o Júlio, a Karine, o Luciano, a Lívia, o Marcos, a Maria Bethânia, a Marta Maria, a Maria Goretti, o Rafael, a Severina, o Ricardo, a Solma, o Talvanês, a Tereza e a Vanessa. Um prazer enorme contar com vocês. De onde nós estamos falando? Nós estamos falando de Alagoas, que tem 102 municípios, tem 3,3 milhões de habitantes. E tem quase um milhão que está matriculado nas escolas, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, jovens e adultos, a educação profissional, a educação especial. E por que eu estou abrindo com isso? Porque isso é o concreto. É ali que nós vamos nos formar e vamos atuar. Mas nós não vamos só atuar dentro do sistema educacional. E dentro do sistema educacional nós vamos diversificar a nossa atuação. Mas eu gostaria de trazer isso para mostrar a grande relevância de ser um pedagogo. Nós temos aí, em Alagoas, 11.451 professores na rede. Nós temos quase 3 mil escolas. Nós temos 47 unidades do ensino superior. Temos as unidades federais, as estaduais, tem o setor privado, tem os centros. A maioria é do setor privado do ensino superior. Mas onde nós estamos localizados, nós, pedagogos e pedagogas? Nós estamos localizados num contingente de 2,2 milhões de professores que atuam na educação básica. Só na educação básica. No ensino superior, nós somos quase 400 mil professores. Então, o Fábio, o Moreno, eles constituem esse coletivo no nosso país. E eu trago isso para mostrar que nós não somos pouca coisa, não. Nós somos muitas, muitas pessoas. Então, na Universidade Federal, nós temos o nosso curso de pedagogia, 21 professores, mais ou menos. Mas na Universidade Federal de Alagoas, nós somos quase 1.200, mais ou menos. Mas eu não quero dar nenhum passo adiante mais sem não lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia, que já morreram quase 700 mil pessoas, que os políticos que governam esse país são responsáveis por esse número enorme de mortes. E eu quero saudar, eu perdi três colegas nesse período, e eu quero saudá-los. A professora Michele Ortega Escobar, que faleceu, o professor Roberto Golavop, que faleceu, e a minha querida Roseli Souza dos Santos, professora, formadora, trabalhava na Escola da Terra, que também faleceu. Então, a gente não pode, nesse momento, abrir um curso de pedagogia, num momento grave como esse, sem não fazer referência às 700 mil pessoas que faleceram. Meus queridos e minhas queridas, quando eu fui chamada pela coordenação para abrir esse semestre, e que a gente conversou, o que é mesmo que nós vamos falar, nós vamos falar sobre a pedagogia, nós vamos mostrar que a pedagogia é uma ciência, mas nós não podemos falar da pedagogia sem não falar no trabalho docente, porque é isso que caracteriza. Mas ele não pode falar de qualquer jeito. Hoje teve uma conferência do Tiago na pós-graduação, e ele mostrou para a gente que está cheio de fake news, está cheio de mentira, está cheio de rebaixamento teórico, está cheio de negação da ciência nos circulando, inclusive dentro das universidades. Mas nós queremos mostrar que o curso de pedagogia da Federal de Alagoas, do Campo Arapiraca, tem critérios, e daí vocês vão passar quatro anos dentro de um curso, três anos dentro de um curso, e vocês vão poder dizer no final do curso se esse curso realmente observou os critérios de uma reflexão pedagógica, que é para superar o senso comum, superar as fake news, superar o conhecimento religioso, superar o conhecimento do dia a dia, para chegarmos a um patamar de teorização, onde nós vamos nos valer, sim, de uma teoria para conduzir a educação. E qual é a teoria que conduz a educação? A pedagogia. Mas por que a senhora está dizendo isso, professora Celie? Porque os pedagogos contribuem para que os seres humanos tornem-se humanos, pela apropriação da cultura. Então, eu quero mostrar um pouco como é esse processo do indivíduo, da classe trabalhadora e da humanidade se humanizar. E como isso pode também ser um processo de desumanização, como nós estamos vendo as guerras agora, a fome, a miséria, o desemprego etc. E aí eu quero terminar mostrando que vocês estão num momento entrando no curso que vai exigir, além de muito estudo, muita luta de resistência para não perder a nossa universidade pública, porque tem disputa de projeto. Então, eu vou começar mostrando critérios da reflexão pedagógica, que não é qualquer reflexão, é uma reflexão científica. Eu vou mostrar para vocês por que pedagogia é uma teoria da educação e vou mostrar para vocês o que está em disputa e o que é que a universidade está precisando que vocês, no momento em que vocês entram, tenham consciência para nos ajudar a formá-los bem, com consciência crítica, com formação política, com inserção nos movimentos de luta. Muito bem. Dito isso, estão aqui os critérios. Tudo que vocês vão ver na pedagogia, vocês têm disciplina, sempre têm um objeto de estudo. E esse objeto de estudo nunca está solto, sozinho. Por isso, a gente tem que ampliar e ver a totalidade para ver o que é mesmo que está batendo naquilo que nós estamos estudando. Nós estamos estudando trabalho pedagógico, nas escolas, no sistema educacional. Isso tudo tem nexo e relação com a política econômica. Então, vocês vão ver agora na exposição e vocês vão ser formados para ter visão de totalidade, para serem rigorosos, para ter critério de verdade, para ter uma lógica de raciocínio. Vocês vão ver abordagens. Vocês vão estudar o que é a abordagem empírico-analítica, fenomenológica, o que é o materialismo histórico-dialético. Portanto, vocês vão ver o que é o positivismo, o que é a fenomenologia, o que é o marxismo, para que vocês façam a opção sobre que matriz científica você vai orientar o seu trabalho. Olha que fenomenal! E o outro critério é que nós temos que ser radicais. Radicais. Nós queremos estudar o desenvolvimento filogenético e ontogenético. Ou seja, como é que nós nos hominizamos e como é que nós nos humanizamos. E está aí a grande relevância social dos pedagogos e das pedagogas. E a radicalidade significa que a gente não vai ficar na aparência, a gente quer ir na raiz das coisas. E aí nós vamos ver, dependendo da formação, o rumo que tem essa formação, como é que a gente se situa no movimento histórico da luta de classes. A nossa reflexão sempre tem que partir do diagnóstico, tem que partir da realidade. Nós não estamos nas nuvens, nós estamos aqui com os pezinhos no chão. Então, por isso eu comecei mostrando para vocês. Estamos em Alagoas, quantos habitantes têm, como é o sistema educacional, quem são os nossos gestores, quem é a nossa universidade, porque a gente sempre tem que partir desse diagnóstico. Para quê? Para que a gente tome uma posição, porque a gente está na sociedade de classe, a gente não está numa sociedade onde todo mundo é igual, que não tem discriminação, que as mulheres ganham tanto quanto os homens, elas não são penalizadas, elas não sofrem feminicídio, não. Nós estamos numa sociedade de classe patriarcal, machista, xenofóbica, racista. Então, a gente tem que sempre tomar uma posição perante isso. E a gente sempre está, como pedagogos e pedagogas, defendendo um projeto histórico. Nós sempre... A gente está estudando, não é para deixar o mundo igual como ele está. A gente sabe que nós não vamos mudar o mundo, a gente muda pessoas, como disse o Paulo Freire, e as pessoas mudam o mundo. Olha que fenomenal. Então, minhas queridas e queridas, o curso de pedagogia de vocês, vocês já fizeram matrícula, ele tem um perfil do egresso. Ele quer que vocês sejam profissionais, que entendam o que é o processo histórico, a dinâmica da sociedade, que vocês sejam críticos, que vocês sejam cooperativos, que vocês tenham ética. Então, tudo isso está lá, está lá no curso que vocês vão formar. E esse curso também tem possibilidade de intervenção, ou seja, a possibilidade de atuação profissional. E daí a universidade te prepara, te prepara para você exercer capacidade de liderança, de buscar conhecimento, de produzir conhecimento e de formar crianças, jovens, adultos, idosos, tanto nas instituições escolares, como nas não escolares. Precisamos atualizar isso na página. Os pedagogos, hoje, a pedagogia é um dos cursos mais populares. Se vocês pegarem os dados, das 15 licenciaturas, aqui tem o maior número de estudantes no nosso país, é o da pedagogia. Depois vem a educação física, depois matemática, história, biologia, a língua portuguesa, geografia e assim por diante. Lá, depois, lá vem química, física, arte, filosofia e sociologia. Então, meus queridos, o que nós queremos apresentar para vocês são as principais teses sobre a formação do pedagogo. Não é qualquer formação. Essa formação estava orientada por uma diretriz, a 02 e 2015, que juntava formação inicial e continuada. Por quê? Porque não adianta formar um bom pedagogo se depois ele não tem salário, se ele não tem condições de trabalho, se ele não tem formação continuada, se ele não tem gestão democrática, se ele não tem organização. Só que, com o golpe de 2016, eles estão mudando todas as leis. E eles separaram a formação inicial da continuada. Por quê? Porque eles querem que a gente forme professores só para botar em prática a BNCC. são as diretrizes curriculares nacionais que eles querem que tenha uma única direção, que é a direção da política da adaptação, da conformação, de formar a classe trabalhadora para se adaptar, ser oprimida e explorada. Então, minhas queridas, esse é o primeiro sinal, vai ter luta, vai ter luta. Por quê? Porque os cursos estão sendo reformulados de pedagogia, mas a gente não quer atraso, a gente quer avanço. E aí nós estamos defendendo, como essa associação nacional que defende a formação dos profissionais da educação, também se posiciona. Nós estamos defendendo uma política nacional, global, de formação de pedagogos. E isso significa, portanto, que o pedagogo é o profissional da educação. O pedagogo exerce a docência. E aí começa, então, a aparecer. Se ele é o profissional da educação, tem que ter uma teoria. Que teoria fundamenta a formação? A teoria pedagógica. Por quê? Porque o que nós vamos exercer é o trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico. Escolar e não escolar. E o que é esse trabalho? É o ato educativo, intencional, para fazer com que cada ser humano acesse o patrimônio da humanidade e eleve a sua capacidade de ser humano e de não ser uma besta, idiota, imbecil, que mata os outros, que faz guerra, que destrói políticas, que destrói a Amazônia, e assim por diante. Portanto, aqui vocês estão vendo, o trabalho docente, é o trabalho de vocês. Esse trabalho está dentro do trabalho formativo, educativo, pedagógico. Isso está dentro do trabalho no modo de produção capitalista, que a gente sabe. É trabalho explorado, é trabalho oprimido, é trabalho assalariado. E isso está dentro do trabalho em geral do modo de produção capitalista. Por isso, a gente não pode ter essa visão mesquinha de olhar só para o quadrado da gente, só para a bola da gente. A gente tem que ver o nexo e a relação com o trabalho em geral. Portanto, vocês vão atuar, vocês vão exercer a docência em todos os níveis, etapas, fases, modalidades da educação. Então, isso é fundamental nós entendermos. Por quê? Porque muitas vezes querem reduzir o papel do pedagogo só, por exemplo, a uma determinada fase do processo educacional a um determinado nível, a uma determinada etapa. Então, normalmente dizem, há uma determinada fase. O pedagogo trata da educação infantil, da creche, da pré-escola e das séries iniciais. Nós estamos dizendo, hoje, o pedagogo, pela formação que ele tem, ele pode atuar além disto. Ele pode atuar em programas de educação superior, veja quantos pedagogos tem aí dentro. Em cursos sequenciais, na graduação, na pós-graduação, na extensão, ele pode atuar na educação de jovens e adultos, na educação especial, na educação profissional, na educação do campo, na educação indígena, na educação quilombola, na educação à distância. Olha que fenomenal! É fantástico ser um pedagogo. E, portanto, é muito importante para a gestão e ser diretores, vocês vão poder supervisionar, mas vocês também podem ser cientistas, produzir conhecimento e difundir esse conhecimento. E vocês podem ter uma atuação docente técnica em áreas emergentes, emergentes. Várias áreas são áreas emergentes. Isso vai desde o setor primário da economia, que é a agricultura, ao setor secundário, que é a indústria, ao setor terciário, que é o comércio, ao quaternário, que são os serviços. Então, a gente tem que formar vocês com essa visão de que o curso tem que ser um curso único, tem que ter uma consistente base teórica para que vocês, ao terminar o curso, estão credenciados para atuar nesta perspectiva. E nós somos contos a dividir o curso. E o curso para formar o professor que vai para a sala de aula, para formar o que vai gerenciar? Não, é um curso só com consistente base teórica. Eu quero destacar que, nesse momento histórico, o nosso país tem um racismo estrutural e nós temos leis que os pedagogos têm que valorizar para quê? Para superar o racismo estrutural. E essas leis dizem respeito a toda uma política de cotas raciais, a toda uma política que diz respeito ao Estatuto de Igualdade Racial. É muito terrível. A gente tem que admitir que nas universidades só entra burguês, branco, e não pode. Então, isso tudo tem que ser um alicerce da nossa formação. Nós somos aqueles que efetivamente lutamos pela soberania, pela democracia, por ações afirmativas e pela reparação do que significa, eu vou mostrar para vocês, anos e anos e anos e anos de exploração dos seres humanos, principalmente da população negra, indígena, quilombola. Muito bem, por que eu estou dizendo que a pedagogia, portanto, é uma teoria? E o que nós temos que ensinar no curso de pedagogia para que as pedagogas, os pedagogos, eles se apropriem, é justo dessa teoria. Mas essa teoria trata do quê? Ela trata de como nós nos tornamos seres humanos na relação com a natureza. Nós estamos destruindo a natureza. Pelo trabalho humano, o trabalho humano hoje é trabalho escravo. Pela apropriação da cultura, a cultura está sendo rebaixada, e pela política, e a política que estão aplicando é outra neoliberal. Então, nós precisamos entender o que é se tornar ser humano na relação com a natureza, no trabalho humano, na apropriação da cultura e na política. E aí, meus queridos, isso, a gente chega a essa conclusão, por quê? Porque a gente pega o tempo histórico da humanidade, da classe trabalhadora e dos indivíduos, e daí a gente vê se o indivíduo não é educado, se ele não acessa a cultura, se ele não se humaniza, nós vamos continuar vivendo no tempo da caverna. Já estamos quase chegando lá. Já não tem mais gás, porque é 160 reais o gás. Olha o absurdo. Já tem gente fazendo comida com lenha, se queimando, os hospitais estão cheios de gente com acidentes. Então, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que o pedagogo trabalha com o indivíduo, mas o pedagogo ajuda a formar a classe trabalhadora. O pedagogo, portanto, se situa no processo de humanização. Destruir o pedagogo, pagar mal o pedagogo, não dar condições de trabalho, formar mal, significa o quê? Significa um crime contra a humanidade, significa um crime contra a classe trabalhadora. Então, meus queridos, aí nós vamos estudar. Eu não vou entrar em detalhe, porque os professores, depois das disciplinas, nós vamos mostrar para vocês todo o detalhe. Ninguém se torna humano se não acessar a cultura, se não tiver o par mais desenvolvido para contribuir. Contribuir para quê? Para que a gente acesse o conhecimento mais avançado da filosofia, das artes e da ciência. Portanto, o trabalho da educação infantil não pode ser aquele trabalho de cuidar do bebê para manter ele limpo, alimentá-lo e botar ele a ver a rede globo, para ele ficar quieto? Nada disto. Nós temos que saber como organizar o trato com o conhecimento desde os bebês, porque eles estão desenvolvendo as funções psíquicas deles. Então, o professor Demerval Saviani, que é um dos formuladores da teoria pedagógica, histórico-crítica, vocês vão estudar várias teorias pedagógicas, a tradicional, a tecnicista, várias, tem várias pedagogias, mas a fundamental e mais avançada é a teoria pedagógica histórico-crítica. E aí o professor Demerval diz para nós, o que é mesmo trabalho educativo? É o ato de produzir, direta e intencionalmente, intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Olha que trabalho maravilhoso nós temos como pedagogos. Tudo que eu estou falando está nesses livros, que eu vou deixar referência para vocês, porque você tem que, todo o semestre, verificar. Eu já li esse livro? Eu já li esse livro? Eu já li esse livro? Se você não está lendo esses livros, aí você tem que começar a desconfiar, tem alguma coisa complicada. Então, meus queridos, é com base em toda essa referência bibliográfica que eu mostro para vocês que um bebê, quando nasce, ele vai se apropriando das imagens, ele vai tendo uma representação, ele vai formulando conceitos empíricos, ele vai avançando num sistema conceitual para ter um pensamento teórico. Isso significa que o professor que tem o pensamento teórico, que trabalha com sistemas conceituais, ele vai ajudar ao quê? Ao ser humano nas diferentes periodizações, nas diferentes fases, épocas, períodos, a saber qual é a atividade dominante que eu tenho que organizar, planejar para elevar a capacidade das funções psíquicas do ser humano. E aí, veja só, nós não nascemos com essas capacidades. A gente nasce com sensações, percepções, mas nós temos que desenvolver essa base biológica que todos os animais têm, a barata tem, a vaca tem, mas a vaca não precisa ir para a escola, a barata também não, o rato também não, o cachorro também não, o gato não. Ele não precisa se gatizar para ser gato. Ele nasce com aquele aparato biológico e aquele aparato biológico permite que ele se vire na vida. Nós não, nós não. Se o bebê nasce, você deixa ele em cima da cama, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele tem que desenvolver a capacidade de se apropriar da cultura. Enquanto ele não tem condições, a mãe ajuda, a avó ajuda, o tio ajuda, o pai ajuda, todo mundo ajuda. E aí chega um momento que nós, pedagogos, temos que intervir. E nenhum pai, nenhuma mãe que não fez pedagogia é capaz de fazer o que nós fazemos. Então, não tem essa de escola em casa, home-schuling. Isso é um crime. Tem que ter escola com pedagogos bem informados que entendem o que é sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, sistema afetivo, cognitivo, emocional, sentimental, para poder trabalhar com isso. E aí, a responsabilidade da educação escolar como mediação entre os objetos, a realidade concreta e a capacidade de nós enxergarmos para além das aparências, para além do pensamento sincrético, esse pensamento efetivo, motor, vivido, que depois, com a ajuda dos adultos, vai passando para diferentes etapas, por diferentes processos, para nós chegarmos ao pensamento abstrato. Então, vocês vão passar quatro anos estudando isso, estudando isso, como elevar a capacidade teórica dos estudantes no currículo escolar. E aí, esse processo de pensamento sincrético para o pensamento conceitual, ele é fundamental. Tem gente que não ultrapassou o pensamento sincrético. Eu tenho minhas dúvidas, se o presidente da República conseguiu superar o pensamento por complexo. Tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque, quando se dirige a política para destruir a classe trabalhadora, como está acontecendo, isso significa que a pessoa não tem um pensamento conceitual avançadíssimo, porque isso mexe com o sistema de valores, isso permite que a gente tenha uma visão de mundo. então é importante a gente ver que a idade cronológica não estabelece o desenvolvimento. Tem gente que fica velha e não sai do pensamento por complexo. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que observar durante o curso. Será que eu consegui superar o pensamento sincrético, o pensamento de senso comum, o pensamento de só ver as coisas pela aparência? Será que eu consegui superar o pensamento, esse pensamento religioso que eu tenho que ter dentro da igreja, mas não dentro da escola, nem na política pública, como está acontecendo agora? Quer dizer, o pastor vai lá e diz para o prefeito, me dê uma barra de ouro que eu arrumo dinheiro lá por cima. Eu falo com o Bolsonaro, falo com o ministro da Educação e você vai receber o dinheiro. O que é isso, gente? Então, isso mostra que essas pessoas estão na idade cronológica de 50, 60, 70 anos, mas não desenvolveu a sua capacidade cognitiva, o seu pensamento conceitual, a sua humanização. Então, isso só mostra para a gente o quanto é importante a aquisição da cultura elaborada de forma a gente de um ciclo para o outro da educação infantil até o ensino médio. Nós já temos toda uma teorização sobre o que é mesmo que acontece na educação infantil com o destinatário, que conhecimento eu tenho que selecionar, com que método eu vou trabalhar com esse conhecimento para elevar essa capacidade humana. Então, isso vocês vão estudar nesse maravilhoso curso de pedagogia. Então, a escola não pode ser destruída, eles estão destruindo a escola, não repassa dinheiro, bota a BNCC para dizer que aquilo é o melhor do mundo, não é, aquilo é para adaptar o trabalhador à lógica perversa do capital. Então, nós precisamos defender a escola, defender a formação, e aí eu trago para vocês toda uma contribuição da Anfop, que é a entidade mais avançada, profissional e científica que defende o pedagogo. Tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ler nesse documento que eu já passei. Então, meus queridos e minhas queridas, já para caminhar para a gente ir para explicar. os rumos da formação humana após o golpe de Temer e a eleição de Bolsonaro estabelecer uma disputa de projeto de formação, um que quer rebaixar, o outro que quer elevar. Então, e como é que a gente sabe que está rebaixando? Porque desmontou a estrutura ministerial, desmontou onde se trata da educação, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que cuidava do Pronera, o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde se tratava do desenvolvimento científico, o Ministério da Cultura, onde nós tínhamos os pontos de cultura para elevar o padrão cultural, o Ministério da Educação, que eles estão assim simplesmente arrasando. Então, eles estão cortando recursos, estão tirando a autonomia dos diretores, dos professores, da gestão, estão fazendo ingerência no currículo com a política curricular e, com isso, eles baixam a teoria. Por isso que o curso da Federal de Alagoas, de Arapiraca, abre o curso dizendo que aqui nós vamos tratar da teoria, nós não vamos tratar de fake news, mas nós não estamos fazendo isso num momento muito propício. Olha o que aconteceu depois do golpe de 2016 contra uma presidenta legitimamente eleita que não cometeu crime e da eleição de Bolsonaro. Tem ataque ao PNE, tem ataque ao Fundeb, tem ataque no Conselho Nacional de Educação, tem ataque ao Fórum Nacional de Educação. Eu poderia passar o semestre inteiro com vocês, o semestre inteiro e cada semana pegar um dos ataques e entrar em detalhes. O que é essa homeschooling, o que são essas escolas civil-militárias, o que é o Walsher, o que é escola sem partido, o que é a Emenda Constitucional 95 que limitou os gastos públicos e assim por diante. Então, minha filha, o que eles fazem agora? Eles botam editais para os professores se subordinarem e é o que eles querem. Eles dizem para o professor até sair um edital aqui, pode concorrer, mas tem que ser isso, isso e isso, a adaptação à BNCC. Então, meus queridos e queridas, vocês, pedagogos, estão num momento em que as escolas estão aprisionadas. Então, imagina a maravilha do que nós temos que fazer dentro de escolas aprisionadas. E aqui eu poderia também passar o semestre inteiro explicando para vocês. Aprisionada pelo que, professora Sely? O professor Luiz Carlos de Feita vai mostrar para a gente. Ele vai mostrar o que é o empresariamento da educação. Então, veja só, toda essa problemática da educação que eu só estou pincelando, vocês vão tratar durante o semestre e vocês vão ver que tanto vocês que estão dentro de um currículo, de um curso de pedagogia, como todas as escolas brasileiras, como todo o sistema educacional brasileiro, ele simplesmente está subordinado à política de alinhamento fundo monetarista, que é o ajuste estrutural. Como é que eles ajustam um país? Ele chega para o país e diz, a gente não vai deixar mais você ter soberania, nem democracia, nem direitos, nem preservação do meio ambiente. A gente não vai deixar mais. Mais dez minutos, está bem? Ok. Já estou encaminhando. Então, olha só, meninos e meninas, a política começa lá com a Constituição que eles estão rasgando, passa pela LDB, passa pela Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, e pega tudo. Isto nós temos que entender, a gente tem que compreender, porque em determinado momento, e esse momento que vocês estão entrando agora no curso, está se priorizando o obscurantismo. Vários momentos da humanidade isso aconteceu. Queimaram a biblioteca de Alexandria, onde estava todo o conhecimento acumulado, e hoje eles estão agindo como eles estão agindo. Portanto, meninas, nós vamos ter que estudar muito. Eu quero deixar com vocês diálogos críticos. esses diálogos críticos são quatro livros que vocês podem acessar com vários autores explicando tudo isso que está acontecendo. Por que estão fechando as escolas no campo? Por que a burguesia, para ela, não basta ceifar a vida, ela quer a morte do espírito, da inteligência. E aí, o fechamento das escolas é uma situação gravíssima e tem consequências que eu não vou entrar em detalhe. A gravidade do fechamento das escolas do campo é terrível, terrível. Durante o processo, nós vamos estudar isso, o desmonte dos programas. E, portanto, nós estamos num momento que nós temos que saber criticar a realidade, criticar a lei, criticar a dissertação e tese, criticar tudo que está posto. E como é que a gente vai fazer isso com as nossas entidades científicas, com os nossos professores, com as nossas aulas, com os nossos estudos? E daí nós temos que entender o que é mesmo que está sendo proposto pelos organismos da classe trabalhadora para a educação, para a pedagogia, para a formação do pedagogo. E a situação não é muito boa, porque tem 20 mil cursos, mais ou menos, a maioria, 11.681, está na educação privada à distância. Então, vocês estão numa federal presencial, vocês vão chegar na escola, vai estar cheio de professor que não fez ensino, pesquisa e extensão, que não estudou o que você estudou e você vai ter que saber trabalhar com esses colegas. Então, nós estamos fazendo críticas às diretrizes que foram aprovadas, as federais vão ter que segurar a barra de fazer com que não tenha esvaziamento teórico, não tenha divisão na formação, não tenha desvalorização do magistério e nós vamos ter que ir para a raiz do problema. Vai ter que ir, vai ter que estudar o que é economia política, o que é uma tradição, o que é o Estado burguês, o que são os valores burgueses, o que é a luta de classes. Por quê? Porque, quando eu abri, eu disse para vocês, olha, o pedagogo tem que entender do que é o racismo estrutural. Vocês acham que 322 anos de escravidão, passou? De escravismo? Não passou. E eles estão recuperando tudo. Então, vocês vão estudar qual era a pedagogia no período colonial, na monarquia, na República Velha, na República Nova, no regime militar, no Brasil, República, e daí o golpe. Aliás, golpe é o que não falta nessa história. E aí, a prisão do presidente Lula para que não se continuasse uma perspectiva de uma educação emancipatória. Queridos, é maravilhoso entrar desde os 1500 e ficar estudando as teorias pedagógicas. O que que passou? Qual é a mais avançada? O que que está segurando como teoria pedagógica o capitalismo? Olha aqui, o modelo de desenvolvimento brasileiro é capitalista, destrói a natureza, mata o povo tradicional, escraviza os trabalhadores. E aí, qualquer fotografia mostra isso para a gente. Como é que vocês acham que passou na pandemia quem estava aí nesses edifícios? Como é que passou quem estava onde mora a classe trabalhadora? E aí, nós vamos ter que entender isso para entender por que é importante lutar pelos nossos direitos, porque nós temos que lutar pela seguridade social, pela previdência, pela saúde, pela assistência, porque, senão, como é que a gente vai levar as coisas dentro da escola? Isso tudo é recurso público, isso tudo vai, sim, para dar o aporte para que a gente possa trabalhar. Um professor que não tem previdência social ou é privatizada, que não tem saúde pública, que tem que pagar plano de saúde, que não tem assistência social quando se machuca, etc. Como é que esse professor vai ter seguridade social para desempenhar bem a sua profissão? Está vendo como uma coisa tem a ver com a outra? E agora está aí a reforma administrativa que nós vamos ter que combater. Vocês sabem que toda essa retirada de direito vai bater aonde? No professor, lá do município, porque a maioria dos funcionários públicos são professores e os professores constituem a grande parcela dos 57% dos trabalhadores públicos que estão nos municípios. Portanto, nós não queremos guerra, a guerra está colocada, isso é uma desumanização, nós queremos, sim, que a nossa formação se dê em cima de princípios históricos que nós lutamos para conseguir. Nós queremos formação presencial, nós queremos uma educação que mude a realidade, nós queremos uma sociedade democrática, nós queremos gestão democrática, nós queremos autonomia e assim por diante. Eu vou deixar com vocês o que é um FOP defende como base comum nacional de formação de professores. vocês podem ler constantemente e se perguntar durante o curso. Eu estou tendo uma sólida formação teórica? Está unindo teoria e prática? O trabalho é coletivo e interdisciplinado? Eu estou desenvolvendo uma compreensão sobre compromisso social? Eu estou aprendendo o que é gestão democrática? Eu estou me compreendendo por que a formação continuada não pode separar da inicial? o que é avaliação permanente? E eu termino, meus queridos, dizendo exatamente o seguinte, isso é uma tese. É uma tese que eu desenvolvi orientando 80 mestres e doutores. Tem publicação em mais de 70 livros. Eu me perfilo com aqueles que combatem do ponto de vista teórico, teorias que estão alinhadas com o Banco Mundial e o ajuste estrutural dos países ao capital. E essa teoria chega até nós de uma maneira muito disfarçada, dizendo o quê? Tem que aprender, aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Quem é que vai aprender a aprender se você não tem um bom professor? Aprender a ser o quê? Empreendedor de si mesmo? Aprender a conviver com quem? com os milicianos? Aprender a fazer o quê numa transição capitalista que está destruindo força produtiva? Por isso, a gente quer aqui discutir com vocês durante quatro anos outros pilares para a formação de vocês. Outros pilares. Quais são? A constante base teórica, a consciência de classe, a formação política e a inserção de vocês nos movimentos revolucionários de luta social. Você vai para a escola, tem movimentos defendendo a escola. Você vai para a educação do campo, tem movimentos defendendo. Nós não podemos apartar os nossos estudantes dos grandes movimentos de luta social. Isso eleva a capacidade deles. Então, meus queridos, a responsabilidade do curso de pedagogia é fenomenal. O trabalho de vocês é fenomenal. O professor público deve ser colocado entre nós em uma tal condição em que ele nunca esteve, não está, nem nunca poderá estar na sociedade burguesa, que quer rebaixar a nossa capacidade teórica e desvalorizar o magistério. E está vendo? Os que participaram de revoluções, eles dizem que é fundamental que o professor seja colocado em uma condição que ele nunca esteve. E isso significa o principal, principal e principal na melhora de sua condição material. E a condição material é o quê? É acessar a teoria, é ter recurso público para ter boa escola, boa universidade, é ter acesso ao que tem de mais avançado, é ter perspectiva de auxílio estudantil, é ter perspectiva de bons salários, por quê? Porque nós construímos a inteligência de uma nação, porque nós formamos a classe trabalhadora. Termino mesmo com o pensamento da Angela Davis, essa comunista norte-americana, negra, que é uma batalhadora fundamental, que nós vamos nos aproximar dos livros dela. você tem que agir como se fosse possível, transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Essa é a mensagem que a gente deixa, deixo todas as referências bibliográficas, não falei nada que não tivesse em livros, e me coloco à disposição para o debate. Agradecendo essa oportunidade fantástica de poder dialogar com vocês. professora, eu estou aqui ainda tentando processar as informações, porque a senhora conseguiu condensar aí nos 45 minutos o que nós fazemos ou tentamos fazer em nove semestres. Quero dar os parabéns pela fala, pela fala concisa, pela fala direta, pela fala lúcida e muito objetiva. e dizer da admiração que eu tenho em poder conhecê-la, não conhecia pessoalmente, já conhecia de ouvir falar e muito bom. A gente tem algumas questões que apareceram no bate-papo, tem uma questão que apareceu que eu vou fazer agora, a professora Maria Goretti Amorim, ela pede para a senhora falar um pouquinho mais sobre os cortes de recursos para as universidades, falar sobre os riscos da privatização do ensino superior público e a importância da organização da luta estudantil. Eu tenho uma questão também que eu sou muito interessado também na BNCC, em como ela tem agido, em como ela é um projeto político, e aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho também por que que a BNCC é uma política empresarial e não é uma política educativa. Então, acho que a gente pode começar o debate por essas questões. Fantástico, Fábio. Muito obrigada. Perguntas super inteligentes, super complexas, e eu não vou dar conta de, talvez, responder, mas eu vou me aproximar de um pensamento crítico e depois a gente, durante o curso, vai aprofundando, está certo? Inclusive, essas perguntas são perguntas para TCC. TCC, sabe aquele TCC que você começa a pensar agora, já no começo do curso? Ah, quando eu terminar meu curso, eu vou fazer um TCC sobre isso. Veja só, meu querido, financiamento. Excelente pergunta. quando você olha o financiamento, você olha a totalidade... Desculpa, eu acho que travou. Professora? Eu acho que travou. Travou mesmo. Está interpretando. Isso é problema na internet. Agora retornou. É a internet aqui do meu bairro. Quando todo mundo começa a ligar... É, a senhora vai precisar voltar do comecinho da resposta. Então, vamos lá. Financiamento pode ser um TCC final de curso. Para falar de financiamento, tem que falar de orçamento da União. De onde vem o dinheiro? vem do trabalho humano. Só o trabalho humano gera mercadoria que entra em circulação, onde são cobrados impostos e forma, portanto, o bolo. Esse bolo está sendo dividido. 50% vai para o setor especulativo da economia. E, para a educação, só vai 3%, 3% e 100% vai 3% para a educação. E olhe lá, e olhe lá, porque agora eles estão contingenciando, estão cortando o dinheiro das universidades. As universidades não têm condições de se manterem. Olha o que está... Eu tenho dialogado pelo menos uma coordenadora de curso ali de Arapiraca, que está aqui, que é a Joelma, que é coordenadora do curso de Educação Física, a Tereza, que é coordenadora da pós-graduação. Agora, a coordenação da pedagogia, olha as dificuldades, precisa de recurso e muito recurso. Os professores precisam de sala, os professores precisam de quimento, nós não podemos pagar tudo do nosso bolso. Eu fiz o cálculo, eu gasto R$ 2.500 por mês, com dois laboratórios. Então, isso é um absurdo e eu tenho que pagar isso. Portanto, meus queridos e minhas queridas, o Plano Nacional de Educação previa que 10% do PIB, produto interno bruto, orçamento, ia para a educação. O que eles fizeram? Simplesmente destroçaram o Plano Nacional da Educação, destroçaram. Tinha a perspectiva do pré-sal, os royalties do pré-sal e o pré-saúde e educação. O que eles fizeram? Mudaram a lei. Simplesmente, nós não vamos receber quem está se apropriando do recurso do pré-sal. desmontou tudo. Então, meus queridos, é muito importante essa pergunta porque os professores estão entrando em greve. Os públicos estão entrando em greve. Os estaduais vão entrar, os municípios, o seu salário, Fábio, que está completamente vazado, você sabe disso. Se vai no mercado, você já não compra o que comprava. Então, é muito grave a situação. E aí, nós, professores, precisamos, sim, nos aliar ao movimento estudantil. É importantíssimo. Tenham, por favor, pedagogos e pedagogas, o representante de classe, tenha, sim, o diretório acadêmico, tenha, sim, o diretório central, porque vocês têm que reivindicar as coisas e têm que se unir com os professores, com os técnicos, com os terceirizados. Então, aprofundem essa discussão, por favor, porque ela é vital para nós. A outra, sobre a BNCC, meu querido, porque ela é uma diretriz empresarial e não é uma diretriz que dá rum à formação omnilateral, à formação humana elevada. Os empresários, eles têm uma rede de interesses e se apoderaram, e hoje a educação está na Bolsa de Valores, eu posso passar os documentos para você, tem oito grandes empresas que comandam todos os negócios na educação. E como se dá esse negócio na educação? Ele começa lá na escola, no sistema municipal, na prefeitura, onde vão sendo implementadas diretrizes com pacote que alguém vende para o prefeito. Esse pacote vendido para o prefeito tem diretriz, tem gestão, tem material didático, tem informação de professores, etc. Quando você pega esse pacote, você vai ver os empresários por trás, meu querido. E, portanto, não é uma diretriz política que une num sistema nacional a nossa responsabilidade de elevar a capacidade teórica dos estudantes. É muito pelo contrário, é para rebaixar. Olha o que fizeram com o ensino médio, olha a reforma do ensino médio, olha o que tiraram do currículo. Então, estudo é um absurdo, vocês precisam estudar isso, as pedagogas são especialistas em debater isso. Então, meu querido, vai ser muita luta, mas isso dá razão, dá motivo, dá força para a gente estudar, para a gente batalhar, para a gente se formar politicamente, para a gente elevar a nossa consciência, somos trabalhadores, temos um lado, e, portanto, essa formação em Arapiraca é uma formação importantíssima, no Agreste, que abarca não só o Agreste, o Sertão, o Alto Sertão. Então, é extremamente importante, porque uma vez as universidades só estavam lá no litoral, olhando para o mar, de costas para o interior, agora não, agora a universidade veio para o interior, mas ela precisa de condições, precisa de dinheiro, o professor precisa de dinheiro para se locomover para esses lugares, precisa de transporte, de comida, de moradia, etc., e tem que auxiliar. Por que os militares têm os auxílios para que eles comprem a metralhadora deles? Não. Quem paga somos nós. Olha, olha, olha as vantagens dos militares, que é para matar gente, porque é isso que eles estão fazendo no mundo. E nós, que temos que humanizar, elevar a capacidade teórica. Então, nós vamos ter que brigar para ter nossos direitos e nossas reivindicações para implementar outra base nacional curricular comum. E eu almejo que quem está fazendo a reformulação curricular ali, no curso de pedagogia, não se submeta à BNC formação, porque é um desastre. Pronto, meu querido. Obrigado, professora. A professora Jane Marinho, ela está perguntando como que a senhora compreende a política nacional de alfabetização do MEC, já que a gente está falando da BNC formação, também é pensar um pouquinho a política nacional de alfabetização e o processo de precarização e adesão voluntária dessa política de formação. Então, meus, duas perguntas também importantíssimas, também da TCC, mas vamos pegar a questão da alfabetização, né? Se você pegar a proposta e perguntar quais são os fundamentos, qual é a teoria pedagógica que está por trás, você já começa a desvelar que o que eles querem é, desde a mais tenra idade, formar analfabetos políticos. Formar analfabetos instrumentais. Querem, desde a mais tenra idade, simplesmente desenvolver uma lógica de raciocínio que não é a lógica que eu apresentei aqui para vocês. Essa lógica dialética, essa lógica de apropriação dos métodos para você conhecer a realidade para além da aparência. democracia. Então, nós temos que derrubar esta política. Para derrubar essa política, a gente tem que derrubar esse governo. Para derrubar esse governo, a gente vai ter que fazer muito esforço nas ruas, nas nossas instituições de luta e, fundamentalmente, nas eleições. Não vamos eleger esses políticos que nós estamos elegendo. E isso não vai cair do céu, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele disse, ó, virem-se, companheiros, não deem a culpa em mim que não é culpa minha e nem esperem que eu vá resolver o problema de vocês. Então, isso não significa que eu estou dizendo que a gente não deva ter fé. Pode ter fé, mas também não fique esperando que Deus faça o que você tem que fazer. Então, essa foi uma pergunta. A outra pergunta, coloco ela de novo, bem rápido, foi alfabetização e... O processo de precarização e adesão voluntária a essa política de formação. Olha, eu estudo a política de formação, eu estou apavorada, porque tem tendências, tendências. Deixa eu dizer, Fábio, eu identifiquei com os meus orientandos e orientandas, como eu te disse, somando a equipe do laboratório, são mais de 100 mestres e doutores, o que a gente identifica? Tendências. Primeiro, da privatização, está se materializando. Eu peguei Alagoas, eu estudei Alagoas, eu vi quantos tem no setor privado e quantos tem no público. O privado está batendo. se você pegar também dentro de todo esse sistema a questão da disputa teórica, que é isso que vocês inteligentemente colocaram no início, tem uma disputa teórica. Então, essa disputa teórica é para uma formação omni-lateral ou uma formação rebaixada à BNCC. Está vendo? Qual é a outra parte que materializa essa disputa na formação? é a terceirização, é a uberização, é a precarização. Vá para a rede pública, 30% são reda, são contratados precariamente, sem direitos. Então, quando você pergunta como se materializa na formação de professores essa política, daí você vai encontrar essas variáveis. aí a gente tem que entrar por dentro da variável, por quê? Porque ela materializa. Então, eu não preciso nem dar a volta ao mundo. Eu vou aí, Fábio, no teu gabinete e nós dois vamos pensar como é que estão precarizando o trabalho docente. Aí a gente pega esses elementos, pega essa variável, essa variável, essa variável, essa variável, vai somando, você tem tendências. A tendência, olha só o que eu vou falar, é grave. é para desenvolver perspectivas nazifascistas, eu estou falando nazifascistas, fundamentalistas, é para desenvolver o trabalho sem direitos trabalhistas, é para rebaixar a capacidade teórica, é para, através dessa modalidade de educação à distância, fazer com que você atenda 5 mil estudantes com o teu trabalho, entendeu? E tudo isso é super explorar o trabalho docente. Então, parabéns pelas perguntas, são excelentes, dão pesquisas, a gente pode até fazer uma pesquisa matricial na pedagogia, só com esses elementos que a gente colocou aqui. vamos fazer uma pesquisa matricial, vários estudantes, um pega uma variável, outro pega outro, outro pega outro, outro pega outro, vamos dar uma resposta em conjunto para combater isso que está destruindo, desvalorizando o magistério, destruindo a docência, fazendo com que a pedagogia não seja mais um curso privilegiado e aí é muita luta, companheira. É isso, meu querido. Com certeza. Tem mais uma e aí a gente encerra com essa. A professora Joelma comenta, né, que a senhora falou bastante sobre a política pública por formação de professores, de como essa política tem sido rebaixada, tem sido dissecada, a gente tem assistido retrocessos. Ela pergunta qual o papel das instituições e aí eu acho que ela destaca o do Congresso para aprovar essas políticas. E aí, como é que a gente pode superar isso? Muito bem. Como é que as coisas funcionam? Você não tem o parlamento? Você tem mais ou menos 500 e poucos deputados, certo? E daí você tem o Senado, lá tem mais os do Senado, uns 80 e pouco. Acho que são 81. Aí, tu vai ver o número direitinho e a gente vai dizer. Os projetos de lei são encaminhados. Quem encaminha projeto de lei? O Executivo. Quem é o Executivo? Bolsonaro e sua espinha dorsal, que é a espinha dorsal do capitalismo, os militares, que estão militarizando tudo. portanto, vai para o parlamento o projeto de lei. Quem é que está por trás de Bolsonaro? Os empresários, os latifundiários. Quem é que está por trás do Bolsonaro? Os fundamentalistas, das igrejas. Lamentavelmente, a gente vai ter que dar um puxão de orelha para não dizer mais nesse negócio da igreja e se interferir na política e na formação de professores. E aí, meu querido, é extremamente importante isso que a Joelma coloca. As leis são decididas lá em cima. Então, o parlamento é um lugar de intervenção nossa. Mas que eu sozinha vou lá, o parlamentar nem me recebe. Eu tenho que ir com as minhas entidades. Eu tenho que ir com o meu partido político, com o meu sindicato, com a minha entidade científica e a pedagogia tem entidades científicas. Tem a ANFOPE, tem a ANPED, tem uma série de entidades. Mas essas entidades têm que estar na ponta, elas não podem estar, teoricamente, rebaixando a capacidade com teorias que não vão para a raiz do problema. Então, o que Joelma já está colocando é o que fazer, como superar isso? Então, eu sempre digo, olha, Fábio, você tem três dimensões da tua vida quando você vai perguntar, mas o que eu vou fazer? Tu tem a dimensão imediata. Aí, nas tuas costas tem um monte de livros. Então, se você não estudar, o teu cérebro não consegue compreender, não estabelece as relações. Então, nós temos que cumprir com as nossas tarefas imediatas. é estudar. Para você estudar, você tem que ter um bom curso. Para ter um bom curso, a coordenação do colegiado, tem que ter recurso. Tem que ter recurso, gente. E aí, isso basta? Não basta. Você tem que ter uma perspectiva de luta para conseguir coisas a médio prazo. A médio prazo está aí o processo eleitoral. As pedagogas não podem dizer que não tem nada a ver com a eleição. Eu sou a política, eu vou ficar em cima do muro, como os Uber, vivem me dizendo, eu pego o Uber, eles veem a minha fala, eles dizem, eu vou ficar em cima do muro, eu não vou votar em ninguém. Eu digo para eles, você não vai votar em ninguém porque você está do lado dos ricos, você está do lado da direita, da extrema direita. Então, tem que, a médio prazo se envolver, vamos instalar os comitês de luta para depois convertê-los em comitê de campanha. Tem que fazer isso e tem que ter clareza. Você vai eleger quem? Você vai eleger Bolsonaro de novo? Ou você vai optar por quem defendeu a democracia, a soberania e os direitos? Por mais que tenham sido poucos, por mais que nós queríamos mais, foi o que avançou. Mas não basta isso. Lembra que eu comecei dizendo, tem o indivíduo, tem a classe, tem a humanidade. Então, você tem que pensar, qual é a tarefa como indivíduo? Qual é a tarefa como classe? E qual é a tarefa como humanidade? Como humanidade, a nossa tarefa é mudar o modo produção capitalista para outro modo de produção. Tem que ter essa perspectiva. Joelma, a tua pergunta foi fenomenal. Ela me permite dialogar com a juventude nessa perspectiva de que nós temos tarefas imediatas, a médio e a longo prazo, como indivíduos, como classe, como humanidade. E a pedagogia é central nisso tudo. Central. Parabéns pela escolha da profissão, parabéns aos meus colegas. Estamos aí, estamos juntos para a gente poder formar bem essas e estes pedagogos. Professora Celi, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela fala. uma fala contundente, uma fala necessária. No bate-papo aí estão registrados todos os elogios, muita gente destacando a importância das coisas que a senhora nos trouxe, do que a senhora nos ensinou essa noite, de algumas coisas que a gente não pode esquecer, porque mesmo que já tenhamos aprendido, a gente não pode esquecer das lutas da nossa razão de ser e de estar no mundo, da nossa profissão. Então, eu queria deixar, em nome do curso de pedagogia, em nome da Universidade Federal de Alagoas, o nosso muito obrigado. E aí, também, agradecer o público que está nos acompanhando. antes de passar para a fala de encerramento, da professora se despedir, eu queria agradecer às nossas estudantes, aos nossos estudantes, às professoras e professores que nos ajudaram muito. Eu sou o vice-coordenador do curso e esse grupo de professores que tanto nos tem apoiado, nos tem incentivado, nos tem ajudado a tentar, né, a buscar soluções e construir o curso de pedagogia no Agreste de Alagoas. Então, nosso muito obrigado a todo mundo. Agradecer a Prograde, agradecer ao professor Moreno que está aqui dando todo o apoio para nós, para essa transmissão. E eu queria deixar aí um recado para os estudantes que estão nos assistindo, que a gente encerra hoje a nossa semana de acolhimento. Nós tivemos atividades aí ao longo da semana. amanhã é o dia para a gente se organizar, é o dia para a gente separar material, para a gente separar nossas coisas, pegar, né, o nosso caderno, colocar dentro da mochila o nosso estojo, nossas coisas todas, receber o e-mail dos professores, ficar atento com caixa de e-mail e na semana que vem a gente inicia com as nossas aulas formais, né? Então, professoras, né, sua fala inicial, não, de encerramento, sua despedida, meu querido Fábio, o teu cérebro, que é inteligentíssimo, ele tentou dizer para você, fala inicial, porque eu também quero continuar dialogando. Eu queria passar a noite conversando com você. É a nossa aula inaugural. Então, eu gostaria de me despedir de vocês, dos meus colegas, que eu tenho o maior respeito, dos estudantes, me colocando à disposição para a gente retomar, porque eu fiz menção à reforma do curso de pedagogia, eu fiz menção à questão da teoria, de pedagogia, então, eu quero me colocar à disposição. Eu estou já, com a ajuda do Nelson, que é o bibliotecário daí, transferindo meus livros para a biblioteca da Federal de Alagoas. Eu estou transferindo o meu material didático para a Federal de Alagoas, para o curso de educação física, para a educação do campo, que é onde eu atuo mais, e, portanto, enquanto eu tiver um fôlego, eu quero que vocês saibam que, mesmo estando na retaguarda de vocês, porque eu não tenho mais os 30 anos do Fábio, eu já tenho 72 anos, mas eu quero estar... O Bolsonaro nos condenou à morte. Ah, os velhos, deixa que morra do Covid. Então, a gente sobreviveu. A gente está aqui e a gente quer continuar lutando. E isso é muito importante. Queria deixar dito isso. A segunda coisa que eu quero deixar dito para me despedir de vocês é a necessidade imperiosa de defender essa universidade. Gente, quando eu entrei dentro da Federal de Alagoas, que eu vi o que é o Estado de Alagoas, que eu vi o que é a Federal, que eu vi que vocês dialogam com 100 mil pessoas, gente. não dá para deixar esse patrimônio morrer. E isso vai significar luta dura. Nós não podemos deixar de ir para as assembleias, de fazer nosso grupo de trabalho na nossa unidade para batalhar mesmo, para lutar, para não deixar, porque o empresariamento da educação superior está posto. Está posto. Sabe o que eles estão fazendo? se você, Fábio, fizer um bom projeto para conseguir um recurso público para o desenvolvimento da pesquisa na área da pedagogia, o ministro da Economia identifica que você recebeu um milhão, ele retira do teu orçamento e não deixa ir para a universidade esse um milhão, porque ele diz que você pegou dinheiro lá, então nós não vamos dar aqui. Olha o absurdo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu queria conclamar aos estudantes, se vocês quiserem que eu colabore com formação política, isso é autônomo, professor, não tem nada a ver com isso, mas vocês, às vezes, querem um pouco de experiência. E eu quero colocar a minha experiência a serviço desta universidade que se espalhou pelo interior da Lagoas e quero, sim, seja os terceirizados, seja os técnicos, seja os estudantes, sejam meus colegas, porque senão não valeu a pena estudar o que eu estudei, não valeu a pena acumular o que eu acumulei, se isso não estiver a serviço da defesa dos serviços públicos, do patrimônio público da classe trabalhadora. Então, com isso, eu me despeço, Fábio, dizendo que foi um prazer enorme trabalhar com você, meu vice-coordenador do curso de pedagogia. Muito obrigado, professora Celi, boa noite para a senhora, bom descanso, bom descanso para todo mundo que está assistindo a gente também, obrigado por estar junto conosco, e a gente se encontra na semana que vem, então, um abraço para todo mundo. Ok, terminou, e eu vou dar meu grito de guerra, fora Bolsonaro e seus generais, eu tenho direito de falar isso. E fora todos eles. Se ele tem o direito de condenar a morte do povo brasileiro, nós temos o direito a dizer, fora Bolsonaro e seus generais. Beijo, Fábio. Beijo.